E tamo de volta com Drova Forsaken Kinn Bom, eu tava fazendo umas paradas em off Só catando upgrades e tudo mais Eu não pegue nível pra não ficar muito forte Eu fiz umas poções, umas armadilhas e adagas Não vamos tá fazendo a missão do druida agora, tá? Vamos vir aqui no Gawai, fora da cidade Porque ele nos deve dinheiro, hein? E eu acho que o negócio de ovelhas do Gawai já acabou Vamos lá Eu tava dando uma testada aqui no teclado Vamos lá, Gawai Gawai Eu estive procurando você, cara Tenho ótimas notícias A fazenda de ovelhas foi um completo sucesso Conseguimos muita moeda, me dá aí Mas a gente... Puta merda Mas poderemos triplicar nossas moedas Eu tenho um conselho de alguém de como fazer Sapos Sapos? Por toda Red Moor Tem vários tesouros Mesmo na água Ninguém ousa dar uma olhada lá Mas quem irá? Sapos Ah, mano Peraí, sapos podem procurar tesouros pra gente? Ah, sim Esse cara tá me enganando Como isso vai funcionar? Eu comprei alguns sapos Eles vão procurar por tesouros em Red Moor E vão trazer pra gente Tem um grande lago No norte de George Farm É lá que vamos começar Vamos enriquecer As ovelhas geraram um lucro decente Mas eu ainda preciso de mil moedas Ah, cara Cara, essa missão aqui Ah... Deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui Eu tenho 800 Eu não tenho mil moedas Eu não vou poder fazer Ah... Eu não... Eu não tenho mil moedas Será que essa missão do Gawain vai dar dinheiro? Ah... Vamos ver Bom, eu não fiz essa missão aqui do Not My Beer Eu não achei o lugar Ah... Também não fui fazer arena Porque... Eu tomei uma surra e eu tô fraco Vamos seguir a missão da história Ah, interessante Aqui nesse NPC Do Géssico Hum... Tem uma lira, galera Pra gente comprar Deixa eu ver se eu já comprei, inclusive Ah... Eu acho que eu já posso ter comprado Ah... Deixa eu ver Não é aqui que vende uma lira? Eu acho que não é aqui que vende uma lira Ah... Tem um NPC que vende uma lira Eu vou poder vender umas paradas aqui Pra fazer moeda pro... Bom, vamos vender aqui Pronto Eu fiz as mil moedas do cara Será que vale a pena investir no negócio do maluco aqui? Vamos investir, vai Hum... Ah... Cara Sobre os sapos Ah... Eu tenho as mil moedas Cara, esse cara vai me enganar Vamos lá Eu ganhei XP ainda Ah... Vamos fazer muito mais moeda Na mesma velocidade que nós gastamos Eu te digo Quando é a hora de catar o sapo Quando é a hora de coletar Hum... Ok Logo, logo A gente vai fazer alguma coisa em George Farm Bom Vamos subir aqui Vamos dar início a expedição Porque não tem mais o que ser feito aqui Eu até posso checar o mural ali Ver se tem quest Mas acho que não tem nada não Eu acho que agora é a expedição, galera Não tem nada que a gente possa... Não tem nada não Vamos falar com o cara aqui Hum... Ah... Vamos lá, Monbert Tem certeza, Angus? Carote é um guerreiro nato Ele deve suar sangue no calor da batalha Isso vai forjá-lo um guerreiro A gente já leu esse diálogo ontem Mas a quest tava... Eu pensei que tava bugada, né? Mas a missão... Ah... Eu posso botar por Carote Ele provou que tem força e lealdade Agora ele tem que nos mostrar se tem culhão Pra dar tudo por Nemeton Ah... Muito bem Você vota por ele Eu levo ele junto Ah, aí está você Estamos indo pra Floresta Primeira com o Renek Gradan e Carote Ah... Tô pronto Tem certeza? Assim que a gente sair daqui Não vai ter como voltar Até a gente completar a missão Ou estarmos mortos Ah... Eu tô pronto Vamos embora Bom, então, guerreiros Juntem-se Vamos lá Ah... Uma expedição é iminente A herdeira da lua está nos mandando Para achar o poderoso javali Na Floresta Primeira Ah... Um passo crucial Para moldar a terra das lendas Ah... Um tempo de paz Em nome de Molvina Vocês estão prontos? Ah... Sim Vamos mostrar a herdeira da lua Que podemos... Ah... O que podemos fazer pelos divinos Ah... Aqui também Carote Isso não vai ser uma caminhada no parque Todos nós vamos cuidar um do outro Ninguém vai ser deixado para trás E todos nós vamos retornar para os nossos amados Certo? Vamos ficar juntos Sim Chega de gente morrendo Já morreu muita gente Já morreu muita gente Mas assim que... Assim que confrontarmos os divinos Não podemos fraquejar Vai ser difícil Ah... Ele bate no ombro do Carote Essa é sua primeira expedição Você tem talento Você tem a vontade Agora é a hora de mostrar seu valor Eu farei tudo pela família Mombert Eu quero que a herdeira da lua Fique orgulhosa de mim Só me diga o que eu devo fazer E eu farei por Nemeton Ah... É isso que eu queria ouvir Mas eu também preciso manter o nível Das pessoas alto É... Preciso manter as pessoas... É... Concentradas Assim que o sangue começa a esquentar Vocês nascidos em Nemeton Vocês que nasceram aqui Nemeton está dependendo de vocês Hum... Renek, é bom ter você do meu lado Nessa expedição Vou precisar que você fique de olho Em tudo no calor da batalha Seja uma torre de força Hum... Eu tô pronto Por Nemeton A Terra das Lendas está diante de nós Eu consigo sentir Gradan Fomos a muitas expedições juntos Sua força Nos liberou de várias situações sem sentido É... Sem esperança, né? Deixe que seu machado nos dê força novamente É... Espadas Escudos Punhos Tudo que eu tenho Espera seu comando Essa expedição abrirá um novo capítulo em Drova Por Nemeton Por todo mundo E então tem você discípulo Você já esteve na floresta E você sabe como vamos passar pela chama negra Discípulo pertence a essa expedição Ah... Sem reserva Conduza-se de acordo Como uma unidade Ah... Por Nemeton Ah... É claro Eu estava com discípulo no pântano Pegamos Mandrágora Isso diz algo Discípulo ajudou o Rura Discípulo Ajudou o Junal em várias tarefas Ele ajudou a comunidade Ah, eu ajudei em geral, né? E eu estou convencido que discípulo será um grande asset É... O povo de Nemeton Siga-me Talvez hoje seja o dia que tornaremos Drova na Terra das Lendas Ah lá, doido Vai todo mundo junto Na expedição Ah... Caralho Eu vou usar o arco, hein? Deixa eu recarregar aqui Pronto Deixa eu ver Se está com a flecha correta Está com a flecha de prata Simbora Caralho Está todo mundo junto Na expedição, bicho Adaga Arco Lança Porrada Vamos ver Caramba, doido A expedição Lembre-se As pessoas estão dependendo de nós Caramba Continuem Caramba, a expedição vai ser tipo só a gente, tá ligado? A minha fadinha, minha Wisp Está me seguindo aqui Ah, o nível máximo de atributo Para você upar no NPC É 30 Eu acabei de pegar 30 de força em off E eu acabei de upar de nível de novo Eu posso upar mais uma vez depois ali no NPC Eita, Foglin Vai começar a aparecer Foglin aqui Ou não Não, não vai não Atravessamos Ah, o campo Aproveitem a vista Antes que coisas ruins aconteçam Beleza Vamos lá, Mombert Vamos lá, Mombert Esse jogo é muito caprichado Eu já falei isso algumas vezes Enquanto a gente estava jogando Mas esse jogo é definitivamente Um dos joguinhos indie Mais caprichado que eu já joguei nos últimos anos Eu acabei de tomar uma mordida de cobra ali Provavelmente Aê, cheguei na floresta Vamos lá Ah, olha só Chegamos na floresta primeiro Aqui estão as ruínas Ah Então Os bigones Ficaram por toda a drova Ele coloca a mão na parede Eu realmente desejo saber Quem viveu aqui Ou como eles viveram Ah Quem eram os bigones E o que eles pensavam Por que eles sumiram Ah Eles diziam que viviam em harmonia Com os divinos Mas como? Mombert Sim, eu sei que não temos tempo Um último aviso Precisamos Precisamos cuidar um do outro A floresta primeva Devorou muitos guerreiros E não sabemos o que tem lá Eu vou esmagar qualquer coisa Que se aproximar de nós Por Nemeton Eu vou fazer com que nada Apareça por trás Ok Vou encontrar uma maneira De passar pela chama negra Ah Lembrem-se É perigoso Sejam mais cautelosos Do que quando meus companheiros Estiveram lá Aqui foi como passamos Da última vez Vou tentar abrir a passagem De novo É aqui que a verdadeira Expedição começa Peguem suas tochas Você precisa de uma Discípulo A minha fagulha Vai iluminar Bom Ok Então é assim Que passa por aqui Cara Não sabia não A floresta primeva Respirem Agarrem suas tochas Por enquanto tem sido Uma caminhada no parque Comparado com o que virá Não confiem nas sombras E observem um ao outro Então essa é a floresta primeva O poderoso javali Como eles chamam Ele muda a floresta Transforma ela O poder dos divinos É imenso Eles podem Você ouviu isso? Sim O que é? Parece um urso Um bem grande Deixe vir Quieto Se for realmente um urso Ficar falando Não vai ajudar Cuidado Maluco é um urso mesmo? Que porra Toma flechada Vamos carregar aqui Toma Toma Maluco ursão Vamos lá Derrotamos um urso Não foi tão difícil Ah O cara pega no tornozelo Com dor Ah Ele me machucou um pouco Mas vai ficar uma cicatriz Não tá nada mal É Parece bem problemático Cara Consegue continuar? É claro Você acha que vou deixar Vocês se divertirem sozinhos? Eu sei que você vai Gradã Você tá com dor Cara Mas não é melhor Se a gente deixar aqui? Ah Não cara Ele limpa o suor Da testa Ah Cara Agora Você fez bandagem Mas eu tenho certeza Que você Para com isso Cara Eu consigo lutar Eu quero lutar Ah Não podemos continuar Ah Tudo bem Vamos indo Durante a luta Gradã Fique atrás da gente Não se arrisque Veremos Porra Gradã Você vai morrer Gradã Eu vou usar O Machado Eu queria explorar Essa parte aqui Depois Mas não vai Não vai dar Porque a gente Tá na expedição Né Ah Mais inimigo Vamos ficar quietos Só aguenta um momento Só Beleza Foi embora Agora rápido Não vou ficar Não vou ficar matando A mãe Com Com javali Não Com os bebezinhos Não Pare A chama A chama negra Eu quase Eu quase consigo Ouvir o grito Do meu pessoal Discípulo Precisamos Da sua Fagulha Eles parecem Ela parece Que não é desse mundo Esse é o ponto Com o qual Não podemos Passar da última vez Eu nunca imaginei Voltar aqui E tentar Mais uma vez Fiquem perto Minha fagulha Vai repelir as chamas Faça isso Você realmente Não quer saber O que acontece Quando a chama Negra te toca Eu não acho Que quero Todo mundo Atrás do discípulo Vai mostrar O que sua fagulha Faz? Vamos lá Ó Eu sabia Finalmente Podemos passar Ótimo Os divinos Não vão se esconder De nós agora O que? Eu não vou entrar aí Monbert Você falou que Muitos morreram ali Discípulo Conseguiu passar Carote Podemos também Mas se a Mas se a fagulha Sumir Não tem outra escolha Discípulo Se provou digno Vamos pedir Ao corvo Por proteção Mas eu não sei As chamas Carote Olha pra mim Firmemente Olha pra mim Carote O que? Confie em mim E confie no discípulo Vamos passar por isso Todos nós Sim Juntos Por Nemeton Eu Eu Esse é o seu teste Carote Eu te disse Você tem talento Mas agora é a hora De mostrar Que tem coragem Também Vamos Carote Vamos fazer isso Juntos Ah Eu tô pronto Vai Doido Culhão Coragem Vê Não é tão ruim Assim Muito bem Discípulo Estamos atrás De você Fiquem próximos Fiquem juntos Estamos quase lá Mantenha essas chamas baixas Ah Eu consigo O cara tá com medo As chamas estão morrendo Não tem tempo a perder Discípulo Sigam-me Conseguimos Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Tudo bem aqui Mas carote Ei Eu tô bem Cara A gente conseguiu Eu não quero passar por aquilo de novo Nós talvez Devamos Talvez a gente vá passar de novo Daqui por diante A gente tá pisando No desconhecido Dá pra sentir a presença Dos divinos aqui Não é muito longe Alá 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 Que boa Conseguimos Esse é o lado de cima Da floresta Não é? Pera aí É o lado Ah não É o lado de baixo Nossa Beleza Morreu tudo Os divinos não podem estar longe Eu consigo Estar longe Eu consigo sentir a presença Ficando mais forte É isso Isso faz minha mente Ficar arrepiada Então nossa tarefa Come Ah droga Gradam O tornozelo do cara É a ferida? Ah Ela só deu uma Uma pica Ela só deu uma Como é que se diz Uma pinicada só Aquele maldito urso Pelo menos matamos ele Mombert Precisamos fazer um acampamento E tratar a ferida dele Do contrário Vai piorar Precisamos enfrentar os divinos unidos Ah Ridículo Eu tô bem cara Ah É necessário Não escute ele Mombert Ah Droga Ah O cara tá puto mano Ele não quer parar por nada Ele tá com a ferida Olha pra você Gradam Você tem que descansar Precisamos cuidar dessa ferida Não vai dar Não vai adiantar nada Ter uma pessoa ferida Isso nos coloca em perigo Ah Poderíamos ir um pouco mais de vaca Chega Renek tem razão Vamos fazer um acampamento Ah Se a gente tiver Tudo bem Ok Será que o cara melhorou Olha a carote Sim Você pode fazer isso aqui brilhante Ah A planta que eu apertei Gradante Será que a pata dele já tá boa Já E aí Tá tudo bem com você Ah Eu tava pensando sobre O ensopado delicioso da Bonnie Ah E vou comer quando eu voltar A floresta aqui é diferente do Moor Ela é bonita Alienígena A Bonnie gostaria da floresta Você e a Bonnie estão juntos? Ah Bom Nós nos conhecemos por muito tempo Eu sou o melhor amigo dela Eu conheço ela melhor do que todo mundo Ah Deixa Eu tô falando besteira Beleza Vamos conversar com o carote Ah Gradante tá me ensinando Posso aprender com ele O que que tá ensinando? Hein? Tô te falando carote Quando eu acho que posso te ensinar Você começa A se balançar Que nem uma folha Ele tá com medo Ah Eu já fui muito mais corajoso Do que eu sou hoje Ok O cara tá com medo Até eu ficaria com medo De entrar numa floresta Tinha pensando aqui Sai fora Descanse Vamos sair de manhã Eu poderia comer alguma coisa Todo mundo Vem comer Precisamos de força Pro que virá O poder do divino Só imagino O que podemos fazer com ele Eu pensei que íamos Só buscar os divinos Vamos lutar com ele Enfraquecê-lo E levar pra Nemetton O que? Lutar e capturar? Mas isso é impossível É possível É possível Com as runas Assim que o divino Tiver enfraquecido O suficiente E o povo da floresta Que vive em harmonia Com o divino Não podemos nos preocupar Com eles Eles vão ter que se adaptar Afinal de contas Isso é tudo Sobre criar a terra Das lendas Uma vitória Pra nós Certo? É isso Pelo que temos lutado Para conseguir Durante tanto tempo O que vai acontecer Com o povo No vilarejo Vivendo em harmonia Com a entidade A harmonia Primeiro Teve que ser encontrada Assim que tivermos O poderoso javali Um novo equilíbrio Vai emergir Não faremos Só por nós Faremos por toda a drova E se não funcionar? Por que não funcionaria? Discípulo Eu entendo Sua preocupação Mas se nos deixarmos Ser governados Pelo medo Drova nunca vai mudar Precisamos fazer algo Tudo que Temos que fazer Isso juntos Como uma comunidade Já conversamos O suficiente Amanhã será um grande dia Olha Será? Eu vou com eles Eu vou tomar a decisão Difícil de ajudar Nemeton Certo Gradan Descanse Eu vigio A primeira vez Ei Carote Vou te mostrar Uns golpes Eu acho que Esses caras São viado Eu preciso descansar Eu vou olhar Em volta Pra mais Ver se tem mais Alguma coisa Aqui Esses cogumelos São importantes Pra gente fazer Poção Muito importantes Eu diria Ahn Não Eu tô Será que eu subo Eu não vou subir Aqui não Cara Eu acho que é lugar Da expedição Isso aqui Né Acho que a expedição Ela vai mandar a gente Um pouco mais pra cima Não vai Provavelmente Eu tô doido Pra conseguir poderes Mágicos Aqui Runa E tudo mais Beleza Mas pra cá Não tem nada Pra cá Parece que não tem Mais nada Também E pra cá Não dá em nada Porque pra cá Deixa eu ver É pra cá Não tem absolutamente Nada Vamos ver Como que Vamos seguir Nemeton Como se a gente Realmente fosse um deles Pra ver o que Que vai rolar Em relação a Essa tentativa De prender um divino Eu acho que vai dar É merda Igual antigamente Igual com os povos Antigos Vamos descansar Ok Assim que estiver Descansado Enfrentaremos os divinos Não tem volta Boa noite Ei acorda Mombert quer que a gente ande Eu dormi demais Não Vem junto Ok Vamos comer Vamos comer uma comida Aqui pra Rufar A comida que mais tiver Bônus Deixa eu ver Essa aqui que cura 400 Vamos lá Pronto Vamos pegar agora A armadilha E colocar aqui A hora chegou O divino está próximo Finalmente Esperar pelo divino Me deixa maluco Eu e meu machado É doido Vamos ter que brigar Não temos escolha Mesmo o javali Sendo Sendo Nosso aliado E dando poder Pra gente Eu acredito Que a gente vai ter Que falar Mais um novo Morreu Trouxa Vamos lá Mesmo Como eu tava falando Mesmo O bicho Sendo Nosso aliado A gente vai ter Que tomar cuidado Será que tem Uma decisão Que a gente vai ter Que tomar Ou a gente vai ter Que seguir Nemeton Até o fim Ok Tem mais chama Negra ali E aí Jogo E aí Jogo Travou E aí Jogo E bugou Mano Bugou Não consigo Nem apertar ESP Caralho Ah bugou Doido Ah lá Ficou travado Não consigo Voltar o save Não consigo Fazer nada Agora Agora parece que eles Estão indo pra frente Aqui Antes eles não estavam Indo pra frente Agora Agora eles estão indo Pra frente Olha só Tava bugado O cara ficou lá Trás parado Não andava Mais chama Negra Tem como Passar Não Não precisamos Da fagulha Nós chegaremos Ao divino Logo Finalmente Por Demetton Vamos mostrar Do que somos Feitos Ah Não vou falar Nada Vou ficar parado Adiante Meu amigo O que que vai Acontecer O que que vai Acontecer Aqui Eu tive que Reabrir o jogo Porque o jogo Não me deixava Apertar o botão É aqui O lugar de poder Do divino Que bicho é isso Velho Sim Sem dúvida Respirem fundo É aqui Só dê uma olhada Nisso Que grandeza Ah É tudo muito Impressionante Mombet Mas não é porque Estamos aqui Como podemos Pegar o javali Agora Precisamos fazê-lo Se manifestar Preciso Preciso que você Me vigie Eu vou Vai levar Toda a minha Concentração Vai me Exaurir De forças É perigoso Mas eu estou Convencido Que vamos conseguir Ok O que vai Acontecer Enquanto a gente Observa Precisamos Atacá-lo Enfraquecê-lo Se ele estiver Fraco o suficiente Ele vai querer Recuar Ele vai Ele vai Confundir A runa Com esse Local de Poder E aí Pegamos Ele Você lidera Durante o Ritual Hennig Pode contar Comigo Karot Você vai Ficar na Posição De Runa Eu? Deixe-me Fazer isso Mombet Temos que Reagir Rápido E não Podemos Hesitar Eu sou Seu soldado Mais experiente É verdade Você é experiente E tem coragem Sempre podemos Depender Delas Karot Você vai nos Ajudar Na batalha Ah Ele olha Para baixo Gradan Sua ferida Acha que consegue? Não precisa Sussurrar Isso para mim Eu estou pronto Essa pequena Feridinha Não vai me parar Ótimo Eu só espero Que não estejamos Puxando demais De você Aqui Pegue a runa Concentrem-se Assim que o ritual Começar Não tem como voltar Eu tenho algo Aqui para você Ele deu um negócio Para nós três Cuidem-se Discípulo Beba isso Se as coisas Ficarem difíceis Ah lá Poção de cura Agora Cabe a nós Vamos sobreviver E retornar Para Nemeton Nemeton Com o javali Ou não Vamos proteger Monbert Com nossas vidas E enfraquecer O javali Até podemos Pegá-lo E não E não morram Ok É cara Eu estou pronto Por Nemeton Você sabe O que temos Que fazer Não hesite Do contrário Estaremos mortos Ah lá O javalizinho Beleza Vem o javaliz As trevas Estão se espalhando Fiquem perto de mim As suas posições Maluco Caralho Olha isso Galera Não fica Mude não Maluco Ah Vem um lobo Não está vindo Sua javali Não Caralho O urso Vamos se curar Aqui Maluco Olha isso Lá vem ele Estamos quase lá A minha família Jumiu Caralho Graça Maluco Caralho 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 Cuidado com as luzes Aí escudeu pra gente Não tem nem como usar A Caralho Caralho Me estornou Bicho O dragão morreu, cara! Tá pronto! Vai lá, maluco! Pega o javali! Por Nemeton, carai! Levantem suas armas! Defendam novamente com suas vidas! Carai, cheio de javali vindo! Botar treta aqui, vai! Caramba, matou o filhotinho, cara! Matou o filhotinho ali, cara! Não, cara! Tem mais filhotinho! Mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Os filhotinhos estão tudo morrendo, bicho! Caramba! Caramba, cara! Conseguimos! Pegamos o javali! Mais o quê? Caralho! A floresta secou, maluco! Ah, conseguimos! Ah, minha cabeça! Caralho, galera! A floresta secou! Matamos eles! Tem tanto sangue! Gradan! Ele tá... Renek, por favor, me diga que ele tá vivo! Não, carote! Não, carote! Ele morreu! Ele fecha os olhos do corpo! Do corpo! Caramba! Perdemos um bom homem! Ele deu a vida pra que pudéssemos pegar o divino! Ele se sacrificou por todos nós, por Nemeton! O que aconteceu com a divindade? Pegamos ela! Finalmente temos ela! Pera, tem algo que não tá certo aqui! Você não sente? Temos que sair daqui agora! Vamos deixar o corpo de Gradan aqui? Renek, eu vou... Vamos... Vamos... Enlutá-lo depois! Vamos sentir pela morte dele depois! Todos vocês! Mas não temos tempo de levá-lo conosco! Gradan se sacrificou! A gente tem que enterrar ele! Sim! Ele é parte de nós! Parte da comunidade, Mombert! Se ficarmos aqui, vamos falhar em levar a divindade pra lá! O sacrifício do Gradan será em vão! Ahn... Você sabe que não podemos fazer isso! Você... Você consegue sentir a metamorfose da floresta! Dê uma olhada! Vamos logo! Ahn... Nos dê um momento, pelo menos! Descanse em paz, velho amigo! Você sempre foi teimoso! Vou sentir sua falta! Pagar seus respeitos ao Gradan! Mombert tem razão! Temos que ir! Uma divindade! Finalmente temos uma! Agora podemos cumprir nosso sonho! Gradan, sinto muito! Ahn... Ahn... Carote, Gradan gostaria que você vivesse! Uhum... Assim que chegarmos a tavernas, ficaremos a salvo! Siga-me! Caralho, bicho! Nós matamos todo... Toda a floresta, cara! Cara... Cara... Não gostei desse... Disso aqui! Eu nem pude escolher se eu ia participar diretamente do ritual ou não! As coisas só aconteceram! Caralho, o povo da floresta vai morrer tudinho, velho! A chama negra sumiu! A chama negra sumiu! Não sumiu? A chama negra sumiu, galera! Se foi completamente a chama negra! Isso deve ser por causa da... Da ausência do divino! Caralho! Mas a gente matou a floresta no processo! Espera! Tem algo à frente! Caramba! Os animais estão fugindo da floresta! Os divinos não estão mais aqui! A floresta está mudando! Nós somos os culpados! A influência dos javalis se foi! A chama negra sumiu! Mas os animais estão fugindo por quê? Não tem ideia! Mesmo se eles tentarem atacar Nemeton, temos espadas e palizadas! A floresta primeva foi destruída! Mas em troca do quê? Temos o poder do javali agora! Precisamos do poder do javali! Você sabe disso! Não tinha outro caminho! E Gradan deu a vida por isso! Caralho, velho! É triste, velho! Destruímos essa floresta! Caralho, velho! Eu me sinto mal agora, galera! A floresta primeva era o lugar mais bonito do jogo! Matamos a floresta primeva, cara! A gente matou ela! Eu perdi minha fagulha, cara! Caralho, matamos a floresta, bicho! Que coisa horrorosa, cara! Que porra! O polvo deve me odiar agora, mano! O polvo lá do vilarejo deve me odiar! Ah! Ele exala de alívio! Saímos da floresta! Deixamos ela para trás! Ele olha para a runa! Molvina vai ficar feliz! Não vamos esquecer o nome de Gradan! Com o poder do divino, vamos obliterar os Remnants de uma vez por todas! A floresta? O que é isso? O que fizemos? A floresta está morta! Eu não sei! Tudo está morto aqui! E como esperado, os monstros estão atacando tudo! Eu não sei o que aconteceu aqui, mas precisamos relatar a Molvina! Será que foi a coisa certa, Monbert? Nemeton e a herdeira da lua estão nos esperando! Temos a runa! É tudo que importa! Esqueça as coisas que ficaram para trás! Maluco! Que coisa horrorosa! Destruímos tudo, cara! Agora vai ficar cheio desses lobos para lá e para cá! Shadow Reapers aqui? Eles nunca vieram tão longe, é, Malu? Fizemos merda. Quem se importa? Continue. Eita! 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 A gente definitivamente tirou um aspecto importante do lugar, né? A alma de um deus antigo. Beleza! Ninguém... Tecnicamente, essa parte aqui tá normal. Vamos vir aqui no cara que é caçador, no faol. Ahn... Ahn... Me ensina a tirar tripa de animal. Eu vou pegar isso aqui. Quando eu dou dodge, eu agora posso disparar uma flecha sem mirar. Isso aqui é muito útil. Eu vou pegar esse quick draw aqui, que vai me ajudar. Deixa eu só ver um negócio em talentos aqui. Arco. Ahn... Bullseye. Ahn... Eu dou crítico... Os críticos com arco dão mais lana. Ok. Isso aqui é muito útil. Ahn... A taverna. Conseguimos. Ahn... Agora só temos que voltar para... Vamos ficar aqui um momento. Precisamos beber. Em homenagem a Graydon. Sim, uma cerveja em honra dele. Ou duas. Eu entendo vocês, sério. Mas o... A runa tem que chegar até a molvina. No contrário, a morte dele ficará em vão. Eu cuido disso. Vocês bebem em honra dele. É o sacrifício dele. Vamos dizer adeus a ele juntos em Nemeton. No Festival do Fogo. Vamos, discípulo. Você vem para a taverna? Ahn... Cara, eu vou beber... Eu vou beber pela honra do cara. Vamos lá. Vocês todos merecem um descanso. Vamos lá beber pela honra do cara. Eu vejo vocês em Nemeton. Vá com o corvo. Eu prefiro ficar com os caras aqui, porque eu não gostei do... Não gostei do cara ter morrido, não, velho. Fiquei chateado aqui. Ahn... Graydon está morto. É tudo minha culpa. Eu deveria ter pego a runa. Ele poderia ter estado vivo. Karot, olha pra mim. Não é sua culpa. Ninguém é culpado. Nós estávamos cientes do perigo que estávamos nos metendo. Assim como Graydon. Mas ele fez o que Monbert disse pra ele fazer. Ahn... Eu não pude ter coragem. Porque Graydon não poderia me ver fazendo. Então ele foi lá e fez. E agora ele morreu. As lágrimas escorrem pelo queixo de Karot. Nós somos uma comunidade, Karot. Mesmo agora, Graydon vai ser sempre parte de nós. Ele nos ajudou a encontrar coragem para você. E ele não é o primeiro que perdemos. Ok. Cada expedição é perigosa. Graydon sabia exatamente o que estava em jogo. Ele se sacrificou por nós. Por Nemeton. Ahn... Hennick sabe o que está falando. Hum... A morte é inevitável. Não, Graydon era um bom amigo. Ele acreditou em você. Ei, cara. Eu conheci Graydon. Ahn... Quero honrar ele. Vamos beber. Aqui, um drink ao Graydon. Hum... Eu não sei se eu bebo. Eu vou beber. Ah, o Graydon. Vamos lá. Ah lá. Ele provavelmente ia querer isso. Ahn... Aprenda a lutar. Ache coragem. E você vai poder agir diferente da próxima vez. Diferente. Não serei mais um covarde. Minha covardice matou ele. Isso nunca vai acontecer de novo. Nunca mais serei um covarde. Você está quase suando como Graydon. Aqui, mais um drink. Vamos beber. Em homenagem ao nosso lendário amigo. O Festival do Fogo está vindo logo. O Festival do Fogo está vindo logo. Podemos render nossos tributos ao Graydon no festival. Todo mundo em Nemetton vai respeitá-lo. O Festival do Fogo já chegou a hora, né? Nós estamos preparando por um bom tempo. Assim que voltarmos da expedição, vamos celebrar. Carot, esse é um momento especial para você e o discípulo irem para a Gruta Sagrada e serem aceitos como parte de Nemetton diante das divindades. E vão receber suas pedras de runa. Ah! Já era a hora, né? Sério? A gente vai ganhar runa? Com pedra de runa, vocês se tornarão muito mais poderosos. Nossos lutadores aqui poderiam beber mais um pouco, não poderiam? Além do mais, a gente está planejando mais outras coisas para o festival. Graças a você, Bonnie vai ser capaz de fazer uma surpresa para mim. Bom trabalho que... Pelo trabalho que nós conseguimos com a Mandrágora. Algreda. Maluco. Discípulo, você pode ir para o festival. Carot e eu vamos nos juntar a você depois. Cacete. Olha, cara. Foi triste, não foi? Essa missão aqui. A morte do... A morte do cara não foi nem um pouco... Não foi nem um pouco legal. E a destruição da floresta também foi terrível. Hum? Terrível a destruição da floresta. Eu estou a fim de voltar. Só para a gente dar uma olhada aqui e ver o que acontece. Vamos voltar lá. Eu não vou voltar agora. Eu vou voltar primeiro... Para cá, para a floresta. Porque eu quero ver o que aconteceu com a floresta. Com as pessoas e tudo mais. Não tem nada para fazer aqui. Vamos voltar para lá. Porque eu quero ver o que vai rolar com aquele vilarejo. Se o pessoal me odeia. Eu perdi minha fagulha. Ela desapareceu. Caraca, a floresta ficou toda seca, bicho. Esse cadáver de urso já estava seco, tá? Eu matei esse cadáver de urso. Ele já estava seco. A chama ainda aparece no mapa. Mas eu precisaria de um mapa atualizado. Um javali. Ainda tem alguns animais vivos, né? Aqui tem uma caverna que eu não vou perder meu tempo. Não precisa vir aqui. Eu estou vindo pelo lugar certo? É um pouquinho mais para cima aqui. Eu não vou nem brigar com o javali, coitado. É o último da espécie dele. Vamos brincar. Ué, não dá para vir para cá, não? Ah, galera. Eu estou aqui numa caverna. Essa caverna aqui é a caverna que o cara bêbado falou para a gente visitar. É a única caverna ao norte do Círculo de Pedra. Só que eu não achei absolutamente nada nessa caverna aqui. Na Quest. Nos diálogos lá da Quest lá. Eu não achei absolutamente nada na caverna que ele mandou a gente visitar aqui. Ele falou que tinha uma caverna. Eu vim para a caverna. Não tem nada aqui. Não tem como subir. Não tem absolutamente nada para fazer aqui. E eu já tinha estado nessa caverna no começo do jogo. Eu não sei se vocês se lembram. E alguns caminhos agora deixaram de funcionar agora que a floresta morreu. Caíram árvores em cima de lugares. A gente não pode passar por alguns lugares. Vou mostrar para vocês aqui. Tinha como subir aqui. e vir por... Lembram que a gente veio aqui no episódio passado? Não dá mais para passar por aqui. A gente vinha por aqui por trás. Vinha para cá. Dava a volta aqui. Não dá mais. Tem um galho de árvore aqui, cara. Será que eu fiz merda? Eu poderia explorar ali e agora eu não posso mais. Aí ferrou, né? Vamos descer e vamos ver o vilarejo aqui como é que está. Se a gente conseguir chegar até ele, né? Opa! Estou indo para o lugar errado aqui. Aqui a gente já passou por aqui, né? Estou viajando. Vamos descer e vamos continuar por aqui. Talvez não dê nem para passar porque a floresta deve ter morrido, né? Mas caramba, hein? O que foi que a gente fez aqui, bicho? Destruímos a floresta primeira. O lugar mais bonito do jogo, cara. Ih, já era, mano. Olha isso aqui. Já era. Não tem mais como passar, não. Não tem mais como vir para cá, ó. Tem um galho aqui na frente. Não tem mais como passar. Eu não tenho mais como visitar o povo daqui. Caralho! Acabou, galera. Já era a floresta. Caralho! Bom, vamos embora então, né? Eu vejo vocês lá em Nemeton. Ou no caminho de Nemeton, né? Aê, chegamos. Olha, cara. Depois de destruir aquele lugar... Ah, o cara não conseguiu as moedas. Ok. Vamos entrar em Nemeton e vamos ver o que vai rolar agora, né? Eu vou receber minhas runas e aí a gente vai ficar mais poderoso. Só que matar um deus antigo, né? Não é algo... Não é algo bonito, né? E aí, Angus? Ah, por Nemeton... Ah... Eu gostaria de aprender novas habilidades. Ah... Eu já tenho... Já tenho... Ah, não tenho essa daqui. Ah, isso aqui causa stun. Mighty Blow. Eu já tenho isso aqui, não tenho? Eu acho que eu já tenho umas habilidades. Depois eu compro com ele aqui. Ah... Eu tenho que ir direto na mulher, né? Eu vou lá... Eu vou lá falar com o Mombert. Provavelmente ele tá na mulher lá. Opa! Ei, você voltou? Tem um pessoal esperando pelo Festival do Fogo. Ah... Ok. Ah, acabou? Tecnicamente a missão acabou. Eles estão... Aparentemente o festival já começou. Eu tenho que ir pra... Ok. Pra Sacred Grove. Cadê o resto dos caras? Os outros caras que ficaram lá atrás no boteco lá. Ah, você... Elma tá te esperando. Pega essa máscara. Máscara de corvo. Agora entre. Entre aonde? Hum... Eu tô no Festival do Fogo. Caramba, mano. Ah lá, as criancinhas. Ah, o Karote tá aqui. Ah... Eu nunca mais seria um covarde, eu juro. Em honra de Graydon. Ah... Ei, você aí. O festival tá maneiro, hein? Escuta, todo mundo aqui acha que eu tô entediado. Mas eu vou mostrar pra eles. Vou fazer uma peça no Asmus. Eles nunca vão ver. Mas eu vou precisar de ajuda. Ah... Tudo bem, pra quê? Aqui. Isso eu preparei mais cedo. Parece como uma cerveja, mas se você olhar de novo... Ah... Asmus vai... Sei lá, parece uma cerveja apimentada. Ela queima a garganta quando você bebe. Mas realmente queima do outro lado também. Caralho, olha essa... Cerveja caganeira. Não é tão perigoso, mas é hilário. Não dá pra esconder os efeitos. Ah... Tá bom... Hum... O pessoal vai rir pra caramba, incluindo eu. Asmus e o amigo dele costumavam me bullinar. Mas eles não vão esperar que o velho Humbert... Faça... Faça bullying com eles também. Você vai ter que dar pra ele. Tá bom, eu dou pra ele. Eu quero ver a cara dele quando acontecer. Cadê o Asmus? Cadê? Cadê? Cadê o Asmus, bicho? Ah... Estão esperando por você. Cadê o Asmus, cara? Eu preciso dar a cerveja pro Asmus. Cadê ele? Humbert? Henique? Ah, tá bem ali. Ah, hein? Espero que você tenha tido um bom festival. Ah... Ah... É claro. Toma aí. Ah lá. Bebi cerveja. Ah... A gente não ficou parado enquanto você tava por aí. A gente pegou madeira pra fazer a fogueira. Ele olha pro fogo. Quando eu olho pras chamas, eu não consigo pensar em como o tempo passa. Como tudo muda. Esse acampamento já foi muito maior. Antes dos Remnants irem embora. Hum... Como era antes deles irem embora? Ah... Só tinha Nemeton. Jerry e todos os outros renegados eram parte de nós. Era mais fácil lá atrás. Muito mais gente pra trabalhar. Eu me lembro como Eugene e eu costumávamos... Ah... Correr pelo acampamento há muito tempo atrás. Éramos jovens e tolos. Nenhuma montanha era tão alta pra nós. Ah... Não tinha nenhum Reaper pra ser perigoso. Nenhuma mulher tão bonita. Ah... Vocês não... Vocês ficavam roubando... Vocês ficavam roubando mel e maçã de mim. Eu tinha que bater em vocês. Bem... Você pode tentar. Ah, Asmos. Você não mudou nada. Ah... Eu bebo. E uma homenagem a isso. Ah... Eu quero dar pra ele a cerveja. Ah... Me fale sobre mulheres bonitas. Ah... 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 Asmos teve alguém nos braços dele. Se você viu ele sozinho... É porque sabia que ele estava tramando algo. Ele sempre tinha alguém com ele. Sério? Como você sabe disso? Eu não sei. Ah... Só era desse jeito. Não se preocupe, Karot. Algumas pessoas só são insanamente sortudas. Você vai descobrir um... Vai achar alguém pra você um dia. Ah... Ah... Éramos um grupo apertado. Ah... Fazíamos tudo juntos. Todas as crianças faziam coisas juntas. Então, Eudine foi embora com outros. Traidor. Eudine era um bom garoto. De vez em quando, ele exagerava. Mas ele nunca queria fazer mal a ninguém. Ah... Que pena ele não estar com a gente aqui. Ah... O que é engraçado? Qual a graça? Eu me lembro de outra pegadinha que fazíamos com o Humbert. Ele sempre foi um cuzão. Então, ele sempre... Ele sempre era mais engraçado fazer pegadinhas com ele. Que tipo? Me nos conte. Você tem que parar de fazer... Você tem que parar de brincar com um velho como ele. Com um velho como aquele. Você vai fazê-lo... Vai fazê-lo ficar amargo. Pobre Humbert. Ah... Não seja uma estraga prazeres, Dunja. Ele aguenta. Ah... Foi você que fez ele ser um solitário, né? Ah, não. Ele sempre foi assim. Lá atrás, costumavam nos pegar cocô de ovelha. Aquela coisa grudenta. Amarrava num saco e colocava no jardim dele. Tacava fogo e então gritava o nome dele. Ele corria em pânico, chutava o saco e percebia que tinha merda no pé. Ha-ha! E pegando fogo. Caralho! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! De vez em quando eu gostaria que fôssemos jovens de novo, mas eu suponho que... Ah... Eu seria estúpido como eu era lá atrás. Dois idiotas querendo ser jovens de novo. Eu não vou ficar jovem. Olha pra mim, não sou mais um garoto, sou um guerreiro agora. Ah, sim, você é. Um dos melhores em Nemeton. Eu serei como você um dia. Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Você verá, Karot. Chega de falar dos meus dias passados. Talvez Drova seja um lugar melhor. Ah... Se dividi-la... Talvez Drova fosse um lugar melhor se nunca tivéssemos nos dividido. Mas aconteceu. Não dá pra voltar agora. Ele limpa a garganta. Deixa isso pra lá. Ah... Me fale sobre você, Karot. Vamos beber em sua homenagem. Ah... Que os divinos fazem... Façam nossa bebida ser melhor. Eu queria dar a bebida pra ele, mas eu não consigo. E... Eu vou beber uma por vocês hoje. Não posso beber muito. Mas uma só não vai me matar. Como é que eu dou a cachaça pra ele que o cara me deu? Ah... Vou fazer com que você não beba demais, Dunja. Aproveite seu primeiro festival. Ah... Não acontece muito e amanhã é outro dia. Porra. Ah... Vamos entregar pra ele aqui. Ah... Ah, vou dar pra ele, ó. Aqui, pra celebrar o festival. Dê a bebida pra ele. Ah, que gentil de você. Pelo menos você pode dizer que eu tô com sede. Asmus, você parece... Você tá com sede sempre que tem cerveja em volta. É verdade. Ah lá, ele vai beber a cerveja picante. Hum... Esse tá com gosto estranho. Você só quer beber mais. Ah... Não reclama, Dunja. Ah, que delicioso. Tem um gosto interessante que fica na boca. Ah, isso é bom. Muito bom. E queima a garganta. E queima pra caramba. Ah, meu estômago. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Sai do caminho. Eu quero ver. Eu não aguento mais. Ah lá. Ele vai se cagar. Ah, isso machuca. Saudações do Humbert. Ah, isso. Ele tá se cagando por causa da cerveja, maluco. Caralho. Ainda falei pro Humbert que fui eu. Ei, pega uma cerveja e beba. Ok. E aí, Gerdwin? Tudo está quieto. Ok. Tá todo mundo tranquilo no festival aqui. E aí, crianças? Graças a você, Elma tá usando o colar. Ahn. Eu nunca tive diversão em tanto tempo, cara. Olha pra mim. Ninguém pode dizer o quanto eu tô feliz. Graças a sua ajuda. Agora eu me sinto celebrando. Ah lá, ele tá todo feliz agora porque fiz o cara se cagar inteiro. E aí, Hennick? Tá tudo quieto. Não tem mandrágora por um bom tempo. Uma boa música ainda. Temos que falar com você por um momento. Sabe, lá atrás do pântano, eu peguei a mandrágora pra Bonnie. Depois da morte do Gradan, eu nunca mais vou hesitar. Eu farei tudo que for necessário. O que tem a ver com... O que isso tem a ver? Sobre Bonnie. Hoje no Festival do Fogo, eu quero pedir a bênção do corvo pra casar com ela. Ô, louco. Por que tá me dizendo isso? Bonnie e eu precisamos de alguém que nos dê a bênção. Pode ser você? O que eu tenho que fazer? Por que eu? Você me ajudou com a mandrágora e lutamos lado a lado. Isso sementou nossa amizade. Ok, o que eu vou fazer? Se Bonnie concordar, debaixo dos olhos do corvo, vamos jurar o nosso voto de união. E você tem que dizer as palavras. Que o corvo testemunha essa união. Tá bom. Eu tô mais nervoso do que eu tava antes de lutar com o javali. Muito bem, então. Ok. Vai pedir pra Bonnie. Pra casar com a Bonnie. Caralho, que legal, mano. Fala com ela, porra. Aqui está você, aproveitando o festival. Que pena que Gradan não está aqui. Mas ele agora está com o Divino. Ah, respira fundo, ele vai falar. Eu sou um lutador, eu poderia morrer a qualquer momento. Mas quando o Gradan morreu, eu fiquei ciente de... Que esse medo... Eu tinha medo de sentir isso de novo. Que medo, Hennick? O medo de que eu não poderia viver em paz aqui. E o medo de que... O medo de não ver você de novo. Oh, ela ficou vermelhinha. Você me vê todo dia? Isso não é o suficiente pra mim. Eu realmente quero ver você. E eu tenho algo pra você. Ele tira um talismã e mostra pra ela. Hennick, pelos divinos. Ah, eu estava esperando... Sim. Vamos andar esse caminho juntos. Primeiro você precisa da ajuda do discípulo, não é? Ele dá um beijo nela. Que o corpo testemunhe essa união. Em uma luta, você nunca pode hesitar. Mas você... Levou bastante tempo pra me pedir em casamento. Eu não... Eu não... Eu não entendi. Ok. Ele olha pra mim. Obrigado por cuidar de mim. Por cuidar das minhas costas. Mas agora Bonnie e eu precisamos de privacidade. Ok. E aí, divirtam-se. Hora de celebrar nosso festival do fogo agora. Alá, maluco. O doutor vão pro sexo. E aí, Dunja? O que aconteceu com o Asmos? Humbert deu uma cerveja pra ele. Humbert, ele fez isso? Eu... Caramba. Asmos mereceu, né? Ele atormentou o Humbert. Humbert guardou isso por muito tempo. Cedo ou mais tarde, ele teria a vingança dele. Ok. Falamos com todo mundo. Quem é a Mumi? Ah, a Mumi é alguém de lá da cerca, né? Hã. É bom que todo mundo tá aqui. Shunike. Greden era um cara bom. Ele não mereceu morrer. Momert devia ter feito um bom trabalho cuidando dele. Caramba. Calma aí, Shunike. Essas coisas acontecem. Esse é o destino que se cai sobre qualquer guerreiro. Agora, Gradan tá festejando com os divinos. O Gradan morreu com honra. Você devia ter orgulho dele. Então, ele recebeu um lugar no meio dos divinos. Provavelmente. Provavelmente. Ok. Ah, Fia. Ah, o Kendrick tá aqui, ó. Ah. Ah. Kendrick tentou... O Kendrick tentou me prejudicar. Ele tem que queimar por isso. Vamos falar com ele. Ah. Sai daqui, traidor. Ah. Hoje você vai receber sua punição. Ver sua cara já é punição suficiente. Sai daqui. Caralho, ele tá puto comigo, velho. Ah. Vamos falar com a Elma. O festival do fogo começou. Estive esperando por você. Assim que estiver pronta, a cerimônia vai começar. Até lá, você pode dar uma olhada. Que tipo de cerimônia, hein? Vamos honrar os mortos e trazer uma nova manhã. Vamos servir justiça e garantir que a justiça seja servida. E vamos passar o julgamento no Kendrick. Ah. Que tem sido... Que foi preso por você. Ah. Eu ainda preciso de um momento. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tem um cara aqui, ó. O Muck. E aí, Muck? Ó. Não tem muitos critas na água. A gente matou metade de drova, né? A gente queimou a floresta toda. Ó, o cara tá se cagando ali, ó. Ah. Ah. Cadê aquele druida que pode me ensinar... Poção? Será que ele tá em casa? Não tá em casa, não. Ah, tá aqui. Não tá, não. Ok. Vamos dar início à cerimônia, né? Vamos lá. O festival vai começar? Tô pronto. Eu quero ver o que que vai dar. Grande corvo, nos reunimos aqui para homenagear você. Para servir você e honrar você. Neste... O fim do ano se aproxima. Um novo ano começa. O ciclo nunca acaba. O grande corvo sabe de todos os seus atos. Ambos bons e ruins. A chama eterna vai purificar você. Você será renascido esse ano. Mas os divinos também tra... Também vem traição entre nós. Alguém que nos traiu está diante de nós aqui. Contra nós. Irmãos e irmãs. E ele será julgado. Kendrick vai queimar. O pessoal tá puto. Como ele pode fazer isso? Pelo corvo? Eu não queria que o Kendrick morresse, tá? Kendrick roubava armas e quebrava a lei de Nemetton. Ele agia de maneira egoísta e colocava todos em perigo. Traga ele aqui, Henrik. Ande. Eu fiz por Nemetton. Mova-se, não direi novamente. Eu queria que o... O cara fosse preso, né? Sei lá. Ele traiu a herdeira da lua e toda Nemetton. Como vamos lidar com ele? Kendrick vai queimar. Deixa ele queimar. Nas chamas. Eu escutei você. Eu vejo nos seus olhos. Eu vejo preocupações e medo por Nemetton. E acredita em mim, eu sinto também. Que os divinos vejam você. E vejam a justiça. Que a eterna chama purifique Kendrick. Ele deve pisar diante da chama e receber a punição. Você não vê? Eu fiz tudo por Nemetton. Pela herdeira do Moor. Não contra vocês. Discípulo nos trouxe todas as evidências. O que você fez foi um ato de traição contra a comunidade. Olha. Kendrick forçou trabalhadores a roubar por ele. Ele jurou lealdade à Molvina. A herdeira do Moor. Eu falei, eu tô falando herdeira da lua, mas é Harris of the Moor, né? Mas ele também persuadiu outros a quebrar o juramento. Só o grande corvo pode perdoar isso. Mas não nesse mundo, só no próximo. O corvo vai julgá-lo. Grande corvo, aceitará o julgamento? Você verá a justiça? Eita porra! Apagou o fogo! Nos ouça, divino! Pronuncie o julgamento! Eu sinto a presença do corvo. O velho ano chega ao fim. O novo ano começa. As chamas vão nos limpar. Que o fogo eterno de Nemetton queime. Não vamos queimá-lo. Isso é errado. O divino vai decidir. Ele precisa queimar. O grande corvo falou. É a hora, Kendrick. Caramba, mano. Ah lá, queimou, maluco? O eterno fogo de Nemetton. Seus tolos, não veem o que está acontecendo aqui? O eterno fogo purificará, Kendrick. Por Nemetton. Caralho! Eu te amaldiçoou! Quem engana tem que morrer. Encontre paz, Kendrick. Ele teve uma escolha. Eu tô com medo. As criancinhas... Não olhem, Lutem. Quer dizer, não desviu olhar, Lutem. Isso é importante. O fogo eterno purifica Nemetton da culpa e traz um novo ano, sem impurezas, como uma criança recém-nascida, por Nemetton. Justiça por Nemetton, Molvina. Todas as pessoas vão encontrar casa em Drova. Esse é o nosso objetivo. Drova será a terra das lendas. A terra que nos foi prometida. Todo mundo que deseja obstruir. Isso não tem lugar aqui. Kendrick agora é um com o povo. Menos um entre nós. Mas mais dois nos juntaram a nós. Venha, Carote, discípulo. Alá, maluco. Na expedição pra Floresta Primeva, Carote nos provou que é corajoso, bravo e leal. E você foi parte de Nemetton por um bom tempo. Agora sua lealdade será recompensada. Carote! Carote! Até que, enfim, tô orgulhoso. Discípulo não tem estado com a gente por muito tempo, mas mostrou dedicação. Com o discípulo, nos aproximamos do objetivo. Você lutou por Nemetton. Você provou. Fazer o gesto de Nemetton. Nós fizemos o talismã pra Elma por causa dele. Até no acampamento dos Lenhadores sabíamos disso. Discípulo derrotou um urso. Carai! Discípulo sobreviveu ao Morbid Moor. Alá, todo mundo lembra dos meus feitos. Vocês dois são dignos de ser chamados de Guardiões de Nemetton. Repitam depois de mim. Eu juro proteger Nemetton e responder ao chamado do Morbid Moor. Alá? Juramento? O juramento foi falado. Eu ouvi. Vocês todos ouviram. Grande Corvo? Recebam esses dois novos Guardiões. Protejam eles. E eles servirão você. Alá, maluco? Carote! Aproveite o festival do fogo. Deixe o fogo aceso essa noite. E deixe que ele guie você pelo próximo ano. Tá, cadê meu poder de runa? Ah lá, cuspiu no cara. Vamos beber. Caralho, bicho. Aqui, as missões estão aqui ainda. Não acabaram. Então, como foi? Eu te trouxe de volta. Você parecia ter aproveitado bastante. Molvina quer falar com você. Ela vai te achar uma runa. Ok. Aquilo com o Kendrick foi brutal. Ele merecia? Eu cresci com ele. Éramos praticamente irmãos. Mas a lei é a lei. É importante que a lei seja aplicada em todo mundo. Mas ele fez por Nemetton? Eu não consigo entender aquilo. Mas Molvina... Molvina não pega leve. Todo mundo aqui vai fazer o que... O que eles querem. Se não, todo mundo aqui faz o que quer, né? Kendrick sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele fez mesmo assim. De qualquer forma, Molvina não gostou de ter matado. Ela não teve escolha. O que ela quer de mim? Você vai conseguir sua runa. Você merece. Não deixe ela esperando. Ok. Cara, foi brutal essa parte do jogo, não foi? Foi bem brutal. Não tem nem missão pra fazer aqui. Ei, você bebeu muito a última noite, hein? Longa noite, hein? Caralho, o que eu fiz, hein? Molvina quer ver você no círculo de pedra. Vamos lá. Vamos ganhar nossos poderes. Nossa runa. Com essa runa... Ah, Molvina tá aqui, ó. Com essa runa a gente vai poder... Andar naquele lugar e pegar aquela espada na pedra. Ahn, ela dá um sorriso. Bom... Você festejou bastante ontem à noite, hein? Hoje é seu grande dia. Já é a hora de você conseguir sua pedra. Leo e Karot já estão prontos te esperando. Ahn... Vamos começar. Já é a hora, finalmente. Karot e discípulo. Vocês derrotaram... Trouxeram o grande javali pra cá. E liberaram o poder dele. Agora o poder vai ajudar vocês. Oh, divino. Abençoe esta pedra. Que ela seja um receptáculo para sua força. Um veio de magia. Seja um com o divino. Se torne um com esta runa. Maluco! O ritual está completo. Uma runa para o Karot e a outra para o discípulo. A runa é inútil sem feitiço. Leo vai colocar o primeiro feitiço na sua runa. Vem a mim, Karot. Sua runa vai ser vinculada a você. Só a morte pode destruir o vínculo. Ok. Aqui. Pegue sua runa e carregue com honra, Karot. Ah, uma runa. Minha mão está... Minha mão está queimando um pouquinho. Essa é o vínculo entre você e a pedra. Só você pode usar essa runa. E discípulo, você agora. Sua runa vai vincular você. Só a morte pode desvincular-lo. Ah lá, aprendi Magic Missile. Cacete! Sua runa agora tem o poder do poderoso javali. E a parte de você. Muito bem, Lilo. Leo, você ganhou um descanso. Carot, discípulo, lembre-se. Carregar as pedras de runa tem grande responsabilidade. Vocês agora são de Nemeton. A comunidade inteira vai ser refletida em cada um dos seus feitos. Tenham isso em mente. Eu vou celebrar a minha runa. Não vou desapontar você. Karot, vá até Hennik. Sua próxima tarefa te espera. E você, discípulo, fique aqui. Precisamos conversar. Maluco. Por Nemeton. Carai. Da próxima vez, vamos entrar na Torre Vermelha. Se Jero sabia disso... Se Jero sabia disso... Jero pode saber disso, mas vamos ser os primeiros a entrar na Torre Vermelha. A Torre Vermelha no território dos Remnants. Vamos atacá-los? Não, os lutadores deles são fortes. E Jero é um líder formidável. Mas graças aos cristais divinos e o poder do javali, podemos ter uma chance. Precisamos de poderes mágicos para uma jornada. Para conseguir vencer a barreira em volta da Torre Vermelha. Essa jornada vai requerer poder enorme. O poder do javali é limitado. Já que aprisionamos ele na runa. Não podemos liberar os divinos e pegar o poder? Não, ele vai direcionar a raiva contra nós. Vamos perder o javali e Gradan terá morrido em vão. O cristal divino, o poder do divino pode ser guardado dentro. E podemos pegar... E podemos levá-lo para a jornada. Esse cristal divino não tem mais poder. Do que já imbuímos nele. No entanto, é possível que um cristal tenha mais. Precisamos encontrar mais esses cristais divinos. Ah, beleza. O cristal tem um limite, tem que encontrar mais. Precisamos encontrar mais cristais divinos. Malbert, você tem que achar uma maneira de colocar poder divino nos cristais. Tem um lugar que provavelmente vamos aprender sobre mais cristais. Na biblioteca antiga. No meio das ruínas. Não sabemos exatamente aonde. Tem um pequeno grupo de pessoas que se chamam de Rune Raiders. Saqueadores das ruínas. Eu sei onde eles estão. Já faz um bom tempo que eu contatei uma pessoa chamada Reija. Estávamos interessados na biblioteca desde que obtivemos um cristal divino. Ela pode nos levar lá. No momento ela está próxima da taverna. Vamos encontrá-la lá e depois... Diga que eu mandei você. Eu já sei onde eles estão. Isso é muito importante, discípulo. Tenho certeza que você está apto. Precisamos de toda a informação sobre os cristais que pudermos. Eu não vou desapontar você. Como guardião de Nemeton, você precisa de uma armadura decente. Posso te dar uma armadura leve que vai permitir agilidade. Mas não vai te dar muita proteção. Ou uma armadura pesada. Eu quero armadura pesada. Essa magia que nos cerca em todos os lados. Também posso oferecer uma armadura de druida. Não vai te dar muita proteção. Mas vai aumentar só... Vai te dar uma conexão espiritual. Olha. Eu prefiro armadura pesada, tá? Isso é muito melhor. Vai precisar de novas armas. Vai ver Shunike. E Leo pode te dar feitiços na runa. Por Nemeton. Lute por seus sonhos. Caralho. Capítulo 4. Caminho para a torre vermelha. Olha, cara. As missões estão todas aqui. Ok. Armadura nova. Armadura de combate. Muito melhor do que a que eu estava antes. Cadê a runa que eu ganhei? É uma arma? É uma habilidade? Ah, tá aqui. Abilities. Aqui ela conta como um feitiço normal. Ela é em combate. Legal. Ah, dá pra... Ah, isso aqui ele vende umas paradas aqui inteiras. Ele upa Mind também. Me mostra o que você tem pra vender. Ah, ele tem outras magias aqui, ó. Wearing Energy. Feetish. Isso aqui é cuspir fogo na frente dos inimigos, né? Isso aqui é aquele feitiço que aquela mulher usou na gente na arena. Ah, Root Cone, Venomal Shout, Pog Shape. Isso aqui aumenta a visão. Caralho, cara. Eu virei um personagem... Eu virei um personagem completo agora. Eu agora tenho uns feitiços bão. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Rest in Peace. O cara lá que morreu lá pro Javali. E... Fui!